E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é a continuação do especial de Natal. Dessa vez é uma receita deliciosa de mini árvores de Natal e mini gorrinhos. Pela receita vocês vão entender o que eu quero dizer, mas já digo, é uma receita linda para decoração no dia do Natal e deliciosa. Fica muito bom, gente. E é isso aí, espero que vocês gostem. Então, gente, vocês vão usar alguma massa de bolo, pode ser qualquer massa pronta, caseira, pode ser brownie também. Eu utilizei essa massa pronta, que é só acrescentar ovos e leite. Usei sabor chocolate, mas pode ser qualquer outro sabor. Isso fica a critério de vocês. Eu coloquei essa massa para assar de 30 a 40 minutos e depois vocês têm que deixar esfriar bem para poder desenformar. Eu desenformei e a massa saiu quase toda. Deu uma quebradinha, aí eu apertei para poder deixá-la uniforme. Usei copos para poder fazer a base redonda, porque eu não tenho essas forminhas. Como a massa está muito gorda, deu para fazer duas bases, olha lá. É só tirar a metade, depois a outra metade. Aí eu usei um copo médio e um copo pequeno para as bases de cima. Se não ficar muito redondinha, é só você dar uma amassadinha até ficar uniforme. Essa aí ficou muito gordinha, então eu parti ela no meio. É a base menor, é o topo da árvore. Eu usei esse chantilly. Eu esqueci de colocar ele 12 horas para gelar, então eu coloquei no congelador. Quando ele começou a congelar, eu tirei e quebrei esse gelo. Aí vocês vão colocar na potência máxima lá, para ficar durinho. E aí eu recheei todas as bases com doce de leite, mas pode ser qualquer outro recheio. Vocês colocam o chantilly, colocam a outra base com o recheio, depois colocam o chantilly, colocam a base menor e eu coloquei um morango para poder ser o gorrinho da árvore, para ficar bem a cara do Natal. E aí eu coloquei uma pitadinha lá para ser o algodão que fica no topo do gorrinho. E aí eu usei as bases menores, para ser só o gorro mesmo, para parecer o gorro. Recheei com doce de leite, coloquei chantilly, coloquei o morango e depois coloquei uma pontinha, né, de chantilly no topo do morango, para ser o algodãozinho. E é isso, gente. Ficou uma delícia. Eu adorei dar várias porções. Eu fiz só essas, mas você pode fazer várias porções. É uma ótima dica.